O youtuber PC Siqueira morre aos 37 anos em São Paulo. Vamos à Capital Paulista falar com o Ederson Rizinho ao vivo. Ô Ederson, o caso foi registrado pela polícia como suicídio. Bom dia pra você. Isso mesmo, Eustáquio. Bom dia pra você. O PC Siqueira foi encontrado morto no fim da tarde de ontem no apartamento onde ele morava em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. A polícia militar chegou a ser acionada para atender a ocorrência. Quando os policiais chegaram lá, o SAMU já tinha confirmado a morte do youtuber. Quem encontrou ele morto foi uma ex-namorada. O caso é tratado inicialmente como suicídio, mas a polícia está investigando. Em março deste ano, o PC Siqueira tinha sido socorrido pelos bombeiros depois de uma tentativa de suicídio também em Santo Amaro. O youtuber ainda era investigado pela polícia civil por pedofilia depois do vazamento de supostas mensagens dele. Essa investigação começou lá em 2020 e ainda não tinha sido concluída, apesar de já se ter relatórios da polícia técnico-científica apontando que não havia prova para incriminar o PC Siqueira. Ele sempre negou essas acusações e se dizia vítima de uma armação criminosa. O PC falava abertamente sobre problemas ligados à saúde mental dele e dizia enfrentar a depressão desde muito cedo, além de ter sido diagnosticado com um transtorno bipolar. Paulo César Goulart Siqueira nasceu em Guarulhos, na Grande São Paulo, e tinha 37 anos. Ele foi um dos pioneiros na profissão de youtuber e vlogger no país. No YouTube, ele tinha mais de 2 milhões de inscritos. Ele também trabalhou como apresentador de programas de televisão em canais como a MTV Brasil. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento de PC Siqueira. Neste momento, o céu parcialmente nublado na capital paulista, os termômetros marcam 16 graus. Eu volto com vocês. Eu volto com vocês.